Olá meu irmão, minha irmã, hoje dia 4 de janeiro, quarta-feira, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. A graça e o amor de Deus estejam com você neste novo dia. Que alegria estarmos aqui no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Se você ainda não compartilhou o nosso programa, compartilhe. Se você está assistindo e gostando, se inscreva em nosso canal. Você pode receber esse programa também todos os dias pelo WhatsApp. A gente manda, encaminha para você esse programa para que você possa todos os dias ter o contato com a Palavra de Deus. Aqui é a oportunidade de você parar com aquela fala, mas eu não leio a Palavra todo dia. Mas você tem contato com a Palavra todo dia. O Evangelho do dia, a leitura do dia e a reflexão. E assim, a liturgia diária, ela é pedagógica. Ela tem uma riqueza, porque ela vai costurando toda a história da salvação. Então vale a pena, vale a pena sim. Todos os dias você tira aí 5, 10 minutos para poder estar conosco aqui no nosso programa. O Evangelho de hoje de São João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou O que estás procurando? Eles disseram Rabi, que quer dizer mestre. Onde moras? Jesus respondeu Vim te ver. Foram, pois, ver onde ele morava. E nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde, André, irmão de Simão, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado e amada de Deus, nós já estamos vendo. Então ontem a palavra mostrava. João Batista já avisando. Esse é quem eu falei que eu não posso desamarrar as sandálias. Esse é aquele que eu vi o Espírito Santo pousar sobre ele. Aqui está o Messias. E aí, enquanto Jesus passava, João falou Eis o Cordeiro de Deus. E aqueles que eram discípulos de João, dois dos discípulos de João, seguiram Jesus. Que interessante e que belo. Porque ali, João Batista, ele não se importa daqueles dois discípulos que vão até o encontro de Jesus. Por quê? Porque na verdade, João Batista, ele não estava montando um grupo para ele. Era um grupo para Deus. Nós, que trabalhamos nas coisas de Deus, não estamos montando um grupo para nós. O povo não é meu, o povo é o povo de Deus. Igual tem a música, o povo de Deus no deserto andava. É este mesmo povo. Não é o povo do Padre A, não é o povo do Padre B, não é o povo... Não, é o povo de Deus. A missão do Padre é a mesma missão de João Batista. Então, João Batista falou, ó, eis aí o Cordeiro de Deus. O Padre também fala em toda a missa. Quando está ali segurando a hoxa, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro. É esse que vocês devem seguir. É esse que vocês devem buscar. E que bonito podemos entender que em cada missa nós vivenciamos exatamente esse momento. Lógico que naquela época olhava-se para Jesus físico. Hoje nós olhamos para Jesus eucarístico. Mas que é a presença de Jesus no meio de nós. Eis o Cordeiro de Deus. E ali então os dois discípulos começaram a seguir Jesus. Jesus fala, o que vocês querem? E que bonito também isso. Um Jesus que sempre está atento às nossas necessidades. E o que eu achei mais belo é que eles poderiam falar, nós queremos riqueza, nós queremos, sei lá, tantas coisas que a gente se coloca a pedir para Jesus. Eles só queriam ver o Mestre. Onde ele morava. E talvez essa pergunta e essa resposta nos faz pensar muito. Quantas e quantas vezes nós estamos ali com tantos pedidos, mas nenhum pedido voltado para o nosso lado espiritual. O que você quer, meu filho? Eu quero crescer na fé. Eu quero ser uma pessoa mais orante. Eu quero ser uma pessoa mais de Deus. Eu quero ser uma pessoa de mais prática religiosa. O que você quer? Eu quero aumentar a minha santidade. Não. Mas às vezes e muitas das vezes estamos ali pedindo, ah, eu quero conforto, eu quero a solução dos meus problemas, eu quero tantas e tantas outras coisas. Eles só queriam ver onde o Mestre morava. E ali depois que eles vão, passam ali com Jesus, né? O André, irmão de Simão, vai até Simão e fala, ó, encontramos o Messias, Simão. Simão, venha vê-lo e Simão vai ao encontro do Messias, que é o Cristo. E ali então Jesus já fala para Simão, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. E é por isso que nós olhamos para Simão, ele chama Simão Pedro. Na verdade, Cefas, Pedro, vem de pedra, né? E foi o nome que Jesus deu. Ele era só Simão. E por que Jesus dá o nome de Pedro? É tão interessante porque a palavra Simão, ela tem um significado que quer dizer graveto. E Cefas quer dizer pedra. Então, não sei se você consegue entender, mas um graveto ele é muito fácil de quebrar, ele é muito frágil, né? Às vezes quando a gente está andando no campo, você encontra um gravetinho, você quebra, joga, pega outro, quebra, né? A pedra não. A pedra é dura, ela é resistente, ela é firme. Então, é como se Jesus já estivesse dizendo para Simão, olha Simão, você vai ser transformado caminhando comigo. Você não vai ser mais frágilzinho, não. Você não vai ser mais fraquinho, não. Mas você será forte, resistente, firme. Deus a cada dia vai nos transformando também em Cefas. Deus a cada dia vai nos dando força. E aquela fragilidade vai passando. Então, pensamos hoje nessa oração, Senhor nosso Deus, assim como os discípulos foram ao teu encontro pedindo somente para estar com o Mestre, que eu também na minha vida queira estar contigo, ter este encontro contigo, principalmente na Eucaristia. Assim como a palavra diz que eles queriam saber onde tu moravas, que eu possa ir à igreja e entender que ali é o templo sagrado de encontro com Jesus e trazê-lo para o meu coração. E assim como transformaste Simão em Cefas, em pedra, em uma rocha resistente, que o Senhor possa também nos transformar em Cefas, em pedra, para sermos firmes e resistentes a toda a tribulação que a vida nos coloca. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 O que é isso?